Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Portugal e Islândia Eurocopa 2016, estreia aí da seleção portuguesa da Eurocopa Seleção portuguesa dele, Cristiano Ronaldo E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais É isso aí galera, estreia de Portugal pela equipe da Eurocopa Galera, eu tinha um recado aí para vocês, uma novidade Consegui adquirir um PC novo, esse vídeo aí está em 1080p Se quiser conferir a qualidade, sai lá, clica aqui no canto direito 1080p, beleza E é isso aí, vamos aí para o wino português É galera, tudo pronto, tudo certo, vai começar o jogão por aqui Vamos aí para a escalação de Portugal que vem com o Rui Patrício no gol Além de Cristiano Ronaldo, grande craque Nani, Dani, Moutinho, Thiago, Fábio Coentrão E além aí a Islândia, a Islândia que tem um dos seus destaques Sigurdsson e outros grandes jogadores É isso aí galera, vai começar a partida por aqui E Portugal já saiu jogando Pessoal, pessoal, todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos da Eurocopa continue em filme fortes aqui no canal E lá vem Portugal, balançada na frente Tira a zaga, olha o gol, olha o vacilo Pressiona Portugal de qualquer jeito Vieirinha Vieirinha tocou para ele Cristiano Ronaldo Puxou para a esquerda Bateu para o gol Gol E é dele Cristiano Ronaldo Logo na sua primeira finalização E toca de mim, toca de mim Que eu estou com tudo que eu chamo responsabilidade Encheu o pé Para abrir o placar por aqui Para colocar a seleção portuguesa na frente Chamou a responsa Não foi para o pé bom Mas para um cara desse nível não tem essa de pé bom ou pé ruim Foi de canhota mesmo Para o fundo do gol Portugal 1 Islândia 0 É, será que o Portugal vai conseguir fazer a festa por aqui? E lá vem a seleção da Islândia Lançamento lá na frente Tranquilo Tranquilo A cobertura de Eliseu E lá vem a Islândia atacando Portugal pressiona essa saída de bola Tenta dificultar Olha o vacilo Lá vem a seleção da Islândia Limpol primeiro Tem toda a sequência do lance A bola sobrou para aqui Tenta cortar Não conseguiu Tem tão boa batida Desvia da marcação E é escanteio Escanteio para a seleção da Islândia Aqui pela esquerda O Dugan tem que ficar esperto Não pode vacilar Vai cobrar Vai cobrar o escanteio aqui pela esquerda A movimentação lá dentro da grande área A bola lá dentro Tira a zaga Sobra aqui Tem um toquinho A bola Vem o contra-ataque Lá vem a seleção portuguesa Quem sabe o belo lance Moutinho Tocou Na frente Rasga a zaga de qualquer jeito Portugal insiste A bola aberta aqui na esquerda Pé diz eu Vem trazer na seleção Luz apó-ataque Bola lá dentro Para Dani Para Cristiano Olha o gol Gol A jogada começou lá pela esquerda Cruzamento para dentro da área Dani não toquinho Para quem? Para ele Ele, ele, ele Sempre ele Cristiano Ronaldo Para marcar o segundo de Portugal O segundo dele na Euro É Portugal Amplia a vantagem por aqui Eita Ele Cristiano Ronaldo Portugal 2 Islândia Islândia Olha a balança lá na frente Tava em Portugal Cruzamento Tira a zaga Tem um toquinho para aqui E acaba o primeiro tempo Portugal 2 Islândia Zero É galera Show dele Cristiano Ronaldo E a Islândia E a Islândia Baixa aí A marcação da Islândia Parou tudo por aqui Cristiano Ronaldo Cinco jogadores na barreira Capricha garotinho Capricha Correio Correio Bateu Passa por cima do gol Pancada aí De Cristiano Ronaldo É apenas Tiro de meta Para a Islândia E lá vem Portugal Para o ataque A Islândia Aperta aqui Pelo meio Tenta chegar o ataque Para marcar o primeiro E lá vem Portugal Com o Nani Com o entrão Para a Dani Quem sabe um balanço E Cristiano Ronaldo Vai bater para o gol Um gol De Portugal E é o hat-trick Hat-trick de Cristiano Ronaldo Três gols na mesma partida Três gols na Eurocopa Três gols na Eurocopa Três gols na Eurocopa Três gols na Eurocopa Vem se ir para cima Se ir para cima Abre espaço Se abrir espaço Leva mais gol E lá vem a seleção Da Islândia O Melo passe na Eurocopa A batida A batida para o gol Vibra do gol Vibra e vibra Vibra e vibra Vibra e vibra Vibra muito A seleção da Islândia Por aqui Um belo gol Bela bola Bela bola enfiada Bela finalização São seis chances Trabalhando a seleção E trabalhando a seleção portuguesa De pé em pé Sobrou a batida Desvia Na marcação E aí Escanteio Escanteio Aqui pela esquerda A seleção portuguesa Pressiona em cima Insiste Aí a batida Desvia Na marcação E o escanteio Tá marcado Vai Cobra aqui Pela esquerda Moutinho Mandou lá dentro Tira a zaga Da Islândia Insiste Thiago Abre pra Veirinha Veirinha Encarou a marcação Tomou o bote E perdeu Lá vem a seleção Da Islândia Portugal insiste Na marcação Thiago conseguiu Ficar com ela Tocou Acabou tocando errado Portugal Tenta dar sequência Do lance Mas não conseguiu Lá vem a seleção Da Islândia Atacando aqui Pela esquerda Final de partida Por aqui Já estamos Na prorrogação Lá vem a Islândia Segurou Apertou a marcação Cruzamento Lá dentro Sobrou a batida Ebrou o gol Um gol Na Islândia Na Islândia Marca 2 Marca 2 E diminui bem A diferença Uma bela jogada Cruzamento Lá da esquerda Ajeitada Finalização de primeiras Seis chances Vídeos Vídeos E muito mais E é isso aí pessoal Portugal 3 Islândia 2 Não perca os próximos jogos Da Eurocopa Não perca os próximos jogos Do Campeonato Brasileiro Série A Série B Acompanhe o canal Rio de M18 Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Beleza O link estará aqui Na descrição E é isso aí galera Mais um grande jogo Da Eurocopa Canal Rio de M18 Que o melhor time É o seu